Hoje tive nossa meal prep, é assim, hoje é segunda-feira, devia ter feito a meal prep ontem, mas ontem não consegui mesmo, juro que tentei, mas não consegui, portanto vou ter que fazer hoje, já estou com alguma fomeca porque já é hora do almoço, mas lembrei-me de vir aqui preparar com vocês as minhas marmitas para a semana, até porque sei que essa é uma das dificuldades, pelo menos era uma das dificuldades que eu tinha quando estava na minha fase de perda de peso, quando estava a ter um estilo de vida mais saudável, era realmente perceber o que é que eu vou comer, o que é que eu vou comer durante esta semana, como é que eu posso facilitar a minha vida e a meal prep para mim, preparação de marmitas e planeamento, vocês já sabem, se me seguem aqui há algum tempo no canal, já têm imensos vídeos aqui no canal sobre isto, é das minhas formas favoritas de facilitar um bocado a minha vida, portanto é isso que nós vamos fazer hoje, eu já estive a preencher o meu excelzinho com tudo aquilo que eu vou fazer para a semana, uma das coisas que eu tenho feito durante a semana, aliás comecei na semana passada a fazer para os pequenos almoços, é a minha tosta de manteiga de amendoim, limão, oh meu Deus, morangos, eu às vezes meto assim uma semente chia, portanto para pequenos almoços durante esta semana é isso que eu vou fazer e preparo na hora aquilo demora-me tipo 5 minutos a preparar, não vou estar a preparar agora com antecedência também tenho feito overnight oats, isso já foi na semana passada, também já vos tenho mostrado e agora para os almoços vou fazer lentilhas, é assim, eu tenho estes dois tipos de lentilhas, estas aqui eu experimentei agora há dias fazer um bocadilho de lentilhas e ficou tipo sopa, ok? Elas fizeram-se ao ponto de ficar sopa, portanto eu acho que não vou usar estas lentilhas. Entretanto comprei estas no Jumbo, o Jumbo estava agora na, acho que foi na, no sábado ou no domingo? Não, foi no sábado que estava com uma promoção espetacular em vários produtos de, em vários produtos saudáveis, aliás eu trouxe as lentilhas e trouxe também uma coisa que nunca tinha visto, que é kombucha, mas é tipo um litro de kombucha, eu nunca vi uma garrafa tão grande de kombucha e aproveitei para trazer também. E eles tinham lá as lentilhas, este pacote acho que foi menos de um euro inclusivamente, e eu acho que vou fazer um estufado de lentilhas com arroz, ou então podemos fazer um carilo de lentilhas, não, carilo de lentilhas não posso fazer, vou fazer mesmo um estufado de lentilhas que era aquilo que já tinha programado, vou pôr alguns vegetais também, vou pôr tudo isto a estufar, e para os meus snacks e lanches, não sei muito bem, mas eu queria fazer ou um bolo de maçã ou uns muffins de maçã, ok? Já sabem, se ficar bom, eu vou partilhar as receitas todas aqui abaixo, estão as receitas todas no blog, ok? Portanto, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma receita, em princípio encontram por lá, eu vou preparar as lentilhas e se as lentilhas ficarem boas também, eu também vos deixo no blog a receita, vai ser algo muito fácil, vou estufar lentilhas com estufa, carne ou peixe, vai ser algo muito, muito básico, vou pôr alguns legumes só para dar assim, mais alguma consistência, sabem? E vou fazer também os muffins de maçã, ou banana, tenho ali umas bananas, já estão a passar, nós já vamos ver, vamos começar todas as lentilhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, malta, este é o meu plano. Eu já cortei aqui 3 cenouras, tenho aqui meia cor-flor muito pequenina e tenho aqui meia embalagem de cacumeles também. Estive a picar uma cebola e um alho e pus aqui um fio de azeite e estou a cozer lentilhas, ok? Oi, oi, agora vai ficar embaciado. Acho que vou estufar primeiro os vegetais, vou deixar ali as lentilhas a estufar mais um bocadinho, a estufar não, a cozinhar mais um bocadinho. Enquanto isso vou pôr já aqui os vegetais todos ali dentro do tacho para eles começarem a cozinhar e a estufar. Vou pôr também se calhar aqui um bocadinho de massa de tomate, posso pôr um bocadinho de salsa, por exemplo, uns orégãos e tal. Vou pôr também aqui um bocadinho de massa de tomate. Pronto, vou fazer estufado normal, depois vou adicionar aqui as lentilhas dentro quando elas já estiverem cozinhadas e vou misturar tudo. Pronto, deixo apurar um bocadinho e ficam as lentilhas estufadas e depois vou fazer o arroz para acompanhar. Pronto, isto é o que eu acho que vai acontecer. Vamos ver se vai ficar bom ou não. Vamos lá, bora lá. Bem malta, entretanto já acrescentei as lentilhas também, ok? E ficou assim, eu deixo sempre aliás assim um bocadinho mais de água, principalmente quando são lentilhas para comer durante a semana porque eu sei que as lentilhas depois vão acabar por absorver um pouco desta água e eu gosto sempre de ter assim um molhinho, principalmente quando vou comer com arroz, que já tenho aqui a fazer. Desculpem lá, isto está tudo pingado, mas pronto, parece que passou aqui uma revolução. Mas principalmente quando vou comer com arroz, eu gosto sempre de ter assim um bocadinho de molhinho para pôr em cima do arroz branco. Agora vou deixar aqui o arroz a fazer e vou deixar isto também apurar aqui um bocadinho para entretanto ir almoçar e depois fazermos e prepararmos os nossos muffins de maçã ou bolo de maçã. Ainda não tenho bem a certeza do que é que nós vamos fazer, mas já vamos ver. Aquele momento em que... Ai, quase nunca vi a do taparware. Eu faço sempre isto. Eu escolho sempre os taparwares mais pequenos porque não quero ocupar muito espaço no frigorífico e depois acontece sempre isto. Vocês não estão bem a ver. Isto está mesmo quase a sair, mas eu vou arriscar. Vou deixar isto arrefecer e vou deixar assim. Desejem-me sorte. Bem malta, estava aqui a pensar, se ia fazer os muffins de maçã, mas eu tenho ali bananas que estão tão maduras que eu acho que vou ter que, pelo menos uma, vou ter que usar para fazer alguma coisa. E não sei se me apetece fazer muffins de maçã com banana, portanto acho que vamos fazer a nossa receita de bolo de banana. Se vocês ainda não experimentaram, é pá, vocês estão a perder uma grande receita. É das minhas melhores receitas, ok? É daquelas receitas que dá para nós, dá para as pessoas que vêm à nossa casa, por exemplo, jantar e precisamos de uma sobremesa e queremos fazer alguma coisa saudável. E pá, este bolo é espetacular para isso. Eu vou-vos deixar o link para essa receita na descrição, está bem? Porque é super fácil também de fazer, é super prática, não exige assim aqueles ingredientes que nós às vezes vemos nas receitas que tem muita, muita coisa e depois nós não temos metade deles. Só um dos ingredientes que vocês podem não ter e mesmo assim podem usar ou não, que é o Toffee. Esperem, os Flav Drops, eu já vou buscar. São aqui estas Flav Drops que vocês podem não ter. Eu vou deixar à mesma o link na descrição se vocês quiserem mandar vir. Isto dura imenso tempo e dá assim um sabor, um sabor bom, apesar de ser assim um bocado processado, mas até dá um sabor, um sabor bom aos muffins. Portanto, eu acho que vou fazer, em vez de fazer bolo de banana, porque é essa a receita que eu vos vou deixar, vou fazer em formato de muffin. Não sei se vai ficar bom, por acaso nunca experimentei. Os muffins são mais pequenos, demoram menos tempo a cozer, podem ficar um bocadinho mais secos. Portanto, vou ter que ter um bocadinho mais de atenção no tempo de cozedura, mas de resto a receita vai ser totalmente igual. Portanto, vamos buscar as coisas para os nossos muffins de banana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta ideia dos muffins acho que foi muito boa. Eles estão com um aspecto maravilhoso e ainda por si, mas cheira tão bem. Já não apetece comer um e eu só fiz cinco, porque tinha um bocado de medo que... Não sei, eu cortei um bocado a receita, pronto. Não fiz exatamente a receita que vos vou deixar aqui abaixo e além disso, pôs pitas de chocolate também não faz parte da receita, mas que eu achei que poderia ser assim. Um bom ingrediente para pôr aqui, portanto, adicionei e eles estão muito grandinhos e cheiram tão bem. Eu já estou com água na boca. E vocês sabem que quando eu fico com água na boca é porque realmente cheira muito bem aqui em casa. Vou deixar agora arrefecer, que é para depois os arrumar num pratinho, para depois poder comer durante a semana. Fiz cinco, porque assim dá um por dia, não é? Até sexta-feira dá um por dia e vou acompanhar isto em princípio ou com café ou então com um bocadinho de iogurte, por exemplo, ou com kombucha, também pode ser. Vou acompanhar assim com alguma coisa para beber, se bem que os muffins eles não são nada secos, ok? Eles ficam mesmo, mesmo muito bons. Epá, este aqui ficou mesmo perfeitinho. Até vai dar a pena comer. E temos as nossas marmitas preparadas para esta semana. Nem acredito, mas já temos ali tudo preparado para os almoços. Eu normalmente não preparo os jantares porque eu gosto de cozinhar ao jantar e então preparo, tipo, a salada já está feita, por exemplo, a alface já está feita. Preparo assim essas coisas e já deixo feito. Se tivesse tomate de cherry já deixaria pronto, mas pronto, neste momento não tenho, portanto só tenho a alface pronta. E vou preparando também e planeando com antecedência exatamente quais é que vão ser os meus jantares, que é para depois durante o dia não estar a pensar, ah, o que é que vou fazer para o jantar ou se falo de alguma coisa. E assim, quando vou às compras depois já trago tudo. Escuso de andar durante a semana a ir para as compras porque é só uma perda de tempo e agora também não convém nós andarmos sempre a sair de casa, não é? Infelizmente ainda não ultrapassámos essa fase, mas eu espero que já estejamos quase. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu gosto muito de filmar estes vídeos porque para mim tinha um dado imenso jeito na altura em que eu comecei a perder peso e ter um estilo de vida mais saudável e por isso é que eu partilho tantos planeamentos de marmitas e por isso é que eu partilho com vocês várias receitas porque acho que faz sentido, se nós prepararmos e se nós planearmos as coisas faz muito sentido nós, principalmente se quisermos descomplicar, então aí, epá, planeiem a sério. O planeamento é a liberdade. O planeamento não é uma prisão, não é o controle. O planeamento para mim, pelo menos, é a liberdade. E eu espero que vos faça sentido também. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar um big like neste vídeo. Um grande beijinho. Voltamos a ver no próximo vídeo.